Não deixe passar MyHouse.odd, o mod de Doom lançado em 2003, e que também foi pra mim o melhor jogo de terror do ano. A história é esquisita, mas eu vou me esforçar. No dia 3 de março, um mapa foi postado em Doom World, uma comunidade pra modders e entusiastas de Doom. Nos seus 30 anos de existência, Doom sempre foi um terreno muito fértil pra aspirantes, artistas e desenvolvedores. Seja pela simplicidade de fazer e compartilhar níveis entre jogadores, sua popularidade, ou o fato de que o jogo roda em qualquer máquina, até em um teste de gravidez. Mas mesmo pra uma comunidade de modders tão sólida e bem servida, MyHouse.odd era algo diferente. O autor, Ved, disse que era um mapa tributo. Ele conta que um amigo seu de infância faleceu e ele obteve acesso aos seus pertences, onde encontrou um disquete que continha esse mapa. Fazer mapas era um hobby dos dois, então como uma forma de celebrar a memória de seu amigo falecido, ele resolveu mexer em algumas coisas e lançá-lo na internet. .odd, no nome, é a terminação dos arquivos de Doom que são criados e distribuídos pela internet afora. Já MyHouse, ou Minha Casa, aponta pra uma velha tradição dentro dessas comunidades, onde adolescentes pouco inspirados recriavam suas casas suburbanas dentro de Doom. Porque eu tenho que admitir, é legal imaginar sua casa ou sua rua, só que cheia de cyberdemônios. Então, à primeira vista, MyHouse.odd é só isso. Um mapa tributo a um amigo do autor, recriando algo talvez banal, mas sincero e profundo da adolescência compartilhada dos dois. MyHouse.odd não é só isso. Mas antes, se falar de mods faz você pensar em aprender a desenvolver seus próprios jogos e modificações, que tal conferir o curso de Game Design e Desenvolvedor Unreal oferecido pela EBAC? A Unreal é uma das principais ferramentas utilizadas por desenvolvedores no mundo inteiro. E se você quer acelerar seu aprendizado, a EBAC oferece não só palestras gravadas pra você aprender do zero, mas também atividades online com muita prática, feedback especializado, e eventos com professores e profissionais da área de games pra que você possa conhecer o mercado através de quem trabalha nele. Além disso, você recebe dois anos de acompanhamento personalizado de tutores pra tirar dúvidas, corrigir exercícios e ajudar você a montar seu portfólio ao longo do curso. Então, se você quer aprender mais sobre como videogames funcionam, através de uma ferramenta que é capaz de fazer todo tipo de jogo, ou se você se interessou por algum outro dos mais de 150 cursos oferecidos pela EBAC, aproveite o nosso cupom que te dá 200 reais de desconto através do link na descrição ou QR Code na tela, agora com opções de parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Pra começar 2024 estudando algo que você gosta. E agora, de volta pro vídeo. Essa é a hora que eu falo pra você testar por si mesmo, talvez até com a ajuda de um guia, já que o mod está disponível gratuitamente e as chances são boas de você ter Doom 2 em algum lugar na sua biblioteca. Se você chegou a abrir o jogo, deve ter notado que as coisas não são exatamente como elas parecem ser. Inicialmente a casa parece uma casa comum de algum filme estadunidense. Isso não dura muito. Talvez a primeira coisa estranha que você note é algo que não estava lá. Ou pelo menos você acha que não. Então a casa tem monstros de novo, mais fortes do que antes. Talvez você recomece o jogo algumas vezes, antes de perceber que não é sua mente que está te enganando. Mas sim essa representação digital de um espaço físico impossível. Ou talvez os dois estejam. Atravesse o espelho. Talvez você veja um incêndio. Talvez você encontre os cachorros. Muito cuidado porque eles não mordem. O aeroporto, o avião, o posto de gasolina. O acidente de carro, o pesadelo errante. Talvez você se perca e feche o jogo em frustração. E talvez você descubra que algumas coisas parecem muito maiores por dentro do que por fora. No dia 3 de março, um mapa foi postado em Doom World, uma comunidade para moders e entusiastas de Doom. Se você olhar os posts da conta que postou esse mapa, VED, reativada após mais de 15 anos sem ser acessada, e se você fuçar os arquivos no G Drive que acompanham o mapa, você descobre que MyHouse.ad foi produzida ao longo de um ano mais ou menos. Dentro dos arquivos do Drive, existe um diário do desenvolvedor. Temos um relato do processo de produção e podemos observar um autor que aparentemente está perdendo o controle da sua criação e de si mesmo. Alguém que trabalha demais nesse projeto. Obcecado demais, que esquece de ter feito partes inteiras e começa a sofrer pesadelos. Alguns desses se tornam partes do mapa final, como se o próprio mapa, o próprio projeto, estivesse amaldiçoado. Nada disso é estritamente verdade, mas faz diferença. A história do amigo falecido, o diário, os posts no fórum, tudo isso é parte do texto do jogo. Indissociáveis da parte que é, eventualmente, jogável. Jogar MyHouse.ad é como entrar nesse labirinto assombrado por fantasmas que habitam fóruns e comunidades de internet. O mapa em si é uma das experiências mais inquietantes que eu já tive com videogame. Os corredores com voltas impossíveis, fazendo círculos em si mesmo. As portas que antes não estavam lá. Os pequenos segredos que parecem levar por caminhos intermináveis e inescapáveis. A sensação de não saber exatamente o que esperar dentro da próxima sala. Isso fez com que até o final do jogo eu estivesse paranoico. Procurando segredos criptografados nas texturas de baixa resolução. Achando que tinha visto entidades quando virava câmera, mas que provavelmente era só algum efeito do 3D antigo. Esse labirinto também é uma adaptação literária. Uma adaptação em Doom de House of Leaves. O livro experimental do escritor Mark Z. Danielski. Um livro do ano 2000, denso, com layouts de páginas caóticos à primeira vista. Sobre uma família que descobre que sua nova casa esconde cômodos e passagens que não poderiam fisicamente estar lá. Que a casa é muito maior por dentro do que por fora. Os layouts da primeira vista caóticos servem para reforçar a sensação de estar presente um espaço não euclidiano. Labirintos físicos e mentais para os personagens. E um labirinto de linguagem para os leitores. Um livro que parece se esforçar muito para dificultar a sua compreensão. E é impressionante o quanto essas sensações se traduzem bem para os videogames. Essa incapacidade de compreender myhouse.odd em sua totalidade é o que o torna, de certa forma, tão atrativo. Quase um ano depois, e as sensibilidades desse jogo ainda me assombram. Talvez eu precise terminar de ler o House of Leaves. Mesmo falar sobre o jogo é um desafio. Como explicar em um vídeo linear uma experiência que lembra mais um labirinto. Com múltiplos fios de lãs espalhados por todos os corredores. O que eu mostro, o que eu deixo de fora. O que é possível explicar em palavras e o que é melhor eu nem tentar. Já que é algo que só a experiência pode dizer. Será que eu deveria ter avisado do ogro? Acho que eu nunca vou saber a resposta para essas perguntas. Então eu vou lançar assim mesmo. E você, que jogar, você tira suas próprias conclusões. Myhouse.odd não é um ótimo jogo, apesar de ser um mapa de Doom. Mas é um ótimo jogo exatamente porque é um mapa de Doom. Uma experiência que só poderia se desenrolar na internet. Através de posts, de fóruns e de compartilhamento de wads. Porque compartilha da sensibilidade desses espaços. Onde essa sensibilidade pode florescer. No fim, myhouse.odd consegue nos transportar para esse espaço virtual pequeno e apertado. Essa pequena casa na cultura de videogames. Que é muito maior por dentro do que possa parecer por fora. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri